Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nath e o vídeo de hoje é um dos preferidos aí por vocês e meu também. É um vídeo de tour e vou mostrar pra vocês um apartamento lindinho de 60 metros quadrados. É a casa do Felipe e do Regis e da filhinha deles, Petya Agnes. Eu tenho certeza que você vai amar conhecer esse AP. E se você gosta de ver vídeos de tour por aqui, não esquece de já deixar seu like pra eu saber que você tá gostando. E se você não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve que aqui tem muitos vídeos de tours. Mostra dicas de arquitetura, decoração, dicas aí pra você cuidar da sua casa. Bora lá então conhecer esse AP de 60 metros quadrados que fica em Santo André, no interior de São Paulo. Vamos lá! Então sejam muito bem-vindos a esse AP. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Fica comigo nesse tour até o final que eu vou mostrar todos os ambientes pra vocês. Começando pela sala que é integrada com a cozinha. Olha como esse apartamento parece ser amplo. Ele tem 60 metros quadrados. É da construtora MRO. E ele tá com todos os ambientes integrados. As paredes todas clarinhas. E a varanda tá integrada também ao conjunto da sala de jantar e estar. Eu vou mostrar todos os detalhes desse AP. Os quadros, os objetos de decoração, a iluminação. Eu tenho certeza que você vai adorar conhecer essa casa que é do Felipe do Regis. Aí você já tem uma visão ampla da sala de estar e jantar, que tá integrada com a varanda. Olha só que linda a escolha desse papel de parede geométrico que tem algum brilho e vem desde a porta de entrada até a sala de estar. O piso do apartamento é todo de porcelanato. Esse porcelanato brilhante e lindo da Biancogriz. Repare na iluminação dessa sala. Olha que lindo o detalhe do rasgo de luz no forro de gesso. E também no centro, o plafond redondo iluminando. Ah, e esse pendente foram feitos com vários pendentes individuais. Que fica bem mais em conta do que você comprar uma luminária dessa pronta. A parede da sala de jantar é toda revestida de espelho. Deu um visual bem bacana que ampliou esse espaço. Na hora de escolher o sofá pra sala, eles queriam um sofá com encosto baixo. Pra não gerar um volume muito grande nessa área. E olha só como ficou bonito. As cadeiras da mesa de jantar é aquele modelo ímise estofado. A mesa é uma mesa quadrada, laqueada em branco. E olha que charme ficou esse pendente com as lâmpadas de filamento. Dá pra ver que nesse apartamento tem carinho na decoração de cada cantinho. E olha só que lindo o revestimento 3D de gesso que foi aplicado na parede atrás do sofá. Deu um destaque especial. E falando em destaque, eu adorei essa composição com a manta verde e com as almofadas. As cores desse apartamento são muito bem escolhidas. E olha só que lindo o revestimento. Olha só que prática essa mesinha de apoio do lado do sofá. É pequenininha, não ocupa muito espaço e é muito funcional. E agora vocês conseguem dar uma espiadinha na varanda que eu já vou mostrar daqui a pouco. O apartamento tem muitas plantinhas. E o ambiente fica muito gostoso quando a gente inclui as plantas na decoração. Olha só que bacana a integração da varanda com o ambiente de estar. É praticamente uma extensão da sala. E agora vamos conhecer essa varanda. Se você quiser continuar vendo mais novidades desse apê lindo, acessa lá o Instagram deles. O nome é casa com dois e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Olha que espaço gostoso para reunir os amigos. Ele foi todo pensado como sendo um lugar de estar. Com as cadeiras posicionadas nesse formato de L e com um barzinho super aconchegante. Deve ser um lugar muito bacana para receber. E foi uma ótima opção não colocar uma mesa. Apenas uma mesinha de centro. Porque sobrou muito espaço livre e essa varanda ficou muito ampla. E olha que charme ficou esse imóvel. Ele tem espaço para as plantinhas. É o cantinho do café. E também tem um espaço de bar. Repare que o balcão de granito preto que separa a cozinha da sala é completamente vazado. Ele não tem armário embaixo. E fica muito bonito desse jeito se você não precisa de armários. Porque ele fica bem leve. Olha só que lindo e leve ficou esse balcão. A cozinha é toda preta. Além das bancadas serem pretas, os armários também são pretos. E o revestimento backsplash é daquele azulejo metrô preto também. Ficou bem diferente e eu gostei bastante. Me conta aqui nos comentários o que você achou. O único item branco dessa cozinha é esse armário que está de frente com o fogão. Segundo eles, foi a melhor decisão ter feito esse armário. Apesar de ser bem fininho, ele guarda todos os mantimentos da casa e tem muito espaço interno. E o bacana desse armário ser branco é que ele não estreita muito a cozinha. Se você tem armário escuro dos dois lados, a cozinha acaba parecendo estreita demais. O revestimento metrô do backsplash está com um rejunte na cor preta, que deixa ele mais discreto. Se o rejunte fosse branco, por conta do contraste, esse revestimento chamaria mais atenção. Como você prefere o revestimento metrô? Com um rejunte bem contrastante ou com um rejunte na mesma cor do revestimento? Isso vale também para os revestimentos metrô branco? Me conta aqui nos comentários o que você acha. E agora a gente vai conhecer a lavanderia, que é uma continuação da cozinha. Reparem que esses ambientes, apesar de contínuos, tem uma porta de vidro translúcido separando. A bancada também é de granito preto. E eles me contaram que foi também uma ótima escolha ter trocado a torneira do tanque por esse modelo preto super bonito. Fez uma grande diferença no ambiente. A lave seca de inox está embutida na bancada. Eu adorei esse acessório de inox para colocar as sacolinhas. Olha só que bonito! A lavanderia é pequenininha, mas é muito bem organizada. E agora vamos conhecer a área íntima do apartamento, os banheiros e os dormitórios. Esse é o primeiro banheiro, o banheiro social. Ele tem uma bancada bem básica de mármore e uma cuba quadrada de sobrepor. A marcenaria é toda branquinha. O charme desse banheiro ficou por conta dos acessórios e da decoração caprichada. O detalhe geométrico em preto e branco na parede é um adesivo que os próprios moradores colocaram. Segundo eles, foi bem simples de colocar e o custo também foi bem bacana. Deu um super destaque para o banheiro, principalmente porque ele está rente ao espelho. Parece que ele tem continuidade do outro lado da parede. Ah, um outro detalhe que eu gostei bastante foi a papeleira fixada no vidro do box. Olha que solução criativa para banheiros pequenos. O segundo quarto do apartamento que a gente vai conhecer agora é o quartinho da Agnes. Olha só que cachorrinha mais fofa. Na verdade é um quarto que foi aproveitado para colocar os armários e também é onde fica caminhas, comidinhas da Agnes. Olha só que simpatia de doguinho. O piso dos dormitórios é vinílico. Esse vinil que parece uns taquinhos bem fininhos. O dormitório tem uma parede toda de armários e do outro lado tem uma bancada, que faz às vezes de um pequeno home office. E agora vamos conhecer a suíte do casal. Olha só que delícia de ambiente, super aconchegante. Esse quarto passou por uma reforma recente, porque eles queriam justamente deixar o ambiente mais aconchegante. E eles optaram por pintar todas as paredes da cor broto de feijão da Suvinil. Na parede da cabeceira foi colocada essa iluminação quente deliciosa e também um papel de parede que imita uma textura de linha. No mais, eles também capricharam nos tecidos. Os tecidos tem esse poder de deixar o quarto aconchegante. Eles escolheram um enchuval bem fofinho e também colocaram essa cortina de tecido flamê, que imita também uma textura de linha. E eu acho que o objetivo foi atendido muito bem, porque o quarto ficou realmente muito aconchegante. Reparem como a iluminação da cabeceira deu uma luz muito gostosa para o ambiente. E a luz filtrada que vem da janela através da cortina também é um convite ao descanso. Esse quarto também tem um armário com portas de correr lisas, que fica de frente para a cama. Esse design deixou o armário bem discreto, quase invisível. E olha só que bonito o detalhe do tecido dessa cortina. Esse tecido é o flamê. Olha só que linda é a textura dele. E bem discreta, ali no cantinho, a gente consegue ver a TV do dormitório, que está presa por um suporte alto. E ao lado da porta de entrada do dormitório, a gente tem um espelho enorme, que faz esse espaço parecer maior. Por esse ângulo, dá para a gente observar que a decoração do banheiro e do dormitório foram pensadas em conjunto. Então, agora, vamos conhecer com mais detalhes o banheiro da suíte. Ele também é um banheiro pequenininho, mas o espaço também é muito bem aproveitado. Olha que bonito o detalhe desses nichos ao lado do espelho. Serve para colocar objetos do dia a dia e também decoração. A bancada é como a do outro banheiro. De mármore bege, com uma pia de sobrepor e um gabinete branco bem basiquinho. Eu adorei o conjunto dos tapetes em preto e branco. O preto e branco combinou muito com a decoração desse banheiro. Ah, e reparem que de novo a papeleira está fixada no vidro do box. Eu achei bem diferente essa solução. Ah, e é uma pena que nosso tour está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, assim como eu amei mostrar esse apê pra vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.